Deu início nesta segunda-feira a primeira etapa do programa Rebanho Legal. Criado pela atual gestão em 2017, o programa beneficia gratuitamente produtores rurais com a vacina contra a febre aftose e brucelose nas duas etapas da campanha nacional. Eu acho muito importante esse programa, porque a gente que ganha pouco e quando a gente adquire assim, é muito bom, né? É uma coisa muito importante, né? Porque a gente é livre de tirar do bolso para comprar. Esse programa está ótimo, né? É por causa que a gente não está tendo dinheiro para comprar a vacina, né? A gente precisa, né? Que no vacinal é pagar a multa. Este ano serão distribuídas aproximadamente 5 mil doses dos imunizantes. A Secretaria disponibiliza todo o suporte veterinário para a vacinação da brucelose no rebanho dos beneficiados. Todos os nossos criadores que criam seus animais, seu gado, é muito importante hoje estar sendo beneficiado com esse programa, que é um programa que sempre dá mais suporte para que a gente possa ter também um rebanho, seja mais sadio para nós termos a carne para o consumo humano de uma forma muito mais priorizada. É muito produtor rural beneficiado. A vacina está cara, né? A situação econômica do criador não está fácil, então esse é um programa que visa dar esse suporte, esse apoio, né? Dizer ali para o produtor, olha, a gente está junto e vamos ajudar no que a gente tiver disponível, né? Da forma que a gente puder. E é isso que a gestão tem se comprometido, em auxiliar o pequeno e ajudar nesse momento a não ser multado, porque uma vez não vacinado, a multa fica bem mais cara. Música